Confira essa lista de 5 bons motivos para você estudar violão. Primeiro, fortalece e melhora a sua coordenação motora. Como você pode imaginar, quando a gente estuda violão, o ato de você ter que coordenar dois movimentos diferentes nas suas mãos, aprender acordes, aprender dedilhados, aprender músicas que você ainda não sabe, estimula o seu cérebro e estimula a sua coordenação motora. Segundo motivo, aumento da capacidade de concentração. O estudo do violão requer tempo com um instrumento concentrado, parado, fazendo uma mesma atividade. E naquele momento você precisa se desligar do resto do mundo para poder executar aquilo da maneira melhor possível, com o melhor rendimento possível. A constância, a rotina fazendo isso, aumenta a sua capacidade de concentração. Terceiro motivo, melhora da sua perseverança. A rotina de quem aprende violão é você se deparar com dificuldades e aprender como vencer. E o ato de você lidar com esse problema, lidar com essa dificuldade para quebrar cada uma dessas barreiras, vai aos poucos fortalecendo a sua capacidade de lidar com desafios e aumentando a sua perseverança. Quarto, facilita o relacionamento social. Eu acho que isso todo mundo já tem essa experiência no dia a dia. Tocar o violão, você estar com alguém que toca violão, tocar música de uma maneira geral, facilita a interação com pessoas, gera amizades. Acho que quem não tem um amigo ou um conhecido, alguém com quem seu primeiro contato foi através de uma música, ainda que não com um instrumento, mas no mínimo ouvindo. Então quando você toca uma música, quando você toca um instrumento, aquilo facilita muito o seu relacionamento social. Quinto motivo, estudar música, tocar música, libera dopamina. Essa substância que hoje em dia é muito conhecida, fala-se nela de quando a pessoa tem prazer, quando a pessoa tem prazer ao comer, quando a pessoa tem prazer a você exercitar, ela também é liberada quando você toca um instrumento e quando você ouve música também. Portanto, estudar violão, estudar música, libera a dopamina e alivia o estresse. Portanto, estudar música, libera o estresse.